A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão comunica que a campanha de vacinação contra a febre afitosa foi prorrogada para o dia 30 de junho. O período para comprovação da vacinação também teve sua data estendida até o dia 10 de julho. O Ministério da Agricultura acatou a solicitação encaminhada pela GED, informando que devido às fortes chuvas que atingiram algumas regiões do Estado, acarretou na intrafagabilidade de alguns criadores para imunizar seus rebanhos. A meta da campanha deste ano é ultrapassar 95% dos rebanhos bovinos e bubalinos vacinados contra a afitosa, chegando a 100% dos animais imunizados. A campanha está na fase de prorrogação, que vai até o dia 30 de junho, no caso do criador tem que comprar a vacina e vir ao escritório da GED fazer a sua comprovação. Nós, hoje, já estamos com a meta de 60,1% de criadores que vacinaram o seu rebanho. Então, a gente está indo nos povoados e está surtindo efeito, onde nós estamos avisando que o criador tem um prazo para que ele possa cumprir e, consequentemente, vir ao escritório fazer a sua comprovação. Qual a principal estimativa? A nossa estimativa é que a gente consiga, até o final da campanha, atingir a casa dos 94%. Essa é uma meta estabelecida pelo governo do estado, onde nós estamos tentando atingir o estado do Maranhão, na casa dos 98%, somado aos outros municípios que pertencem ao nosso estado. Consequentemente, essa meta a gente está correndo atrás, onde, no período despertino, a gente vai a campo, onde, insistindo que aquele criador que não vacinou o seu gado, ele possa vir ao escritório, comprar, no caso, comprar sua vacina na casa de revenda, vir ao escritório fazer a sua comprovação. Então, para isso, a gente pede, no caso, a compreensão de todos, porque essa campanha, como eu já disse anteriormente, é a campanha mais importante dessa etapa, pelo fato que o estado do Maranhão está tendo a iniciativa de tentar conseguir, até o final do ano, a livre de febre fitóssia e a vacina, mas para que isso possa acontecer, a gente precisa que o criador possa fazer o seu papel, comprovar, vacinar o seu gado e fazer a sua comprovação. O que os criadores estão alegando para esse mega atraso? Os produtores falam que é a questão da chuva, que afetou aquela coisa toda, pelo fato que as estradas estão, a passagem, tudinho, aquela coisa toda. Então, desse fato, a GED entendeu que, consequentemente, pensando nesse período chuvoso, teve a prorrogação, justamente pensando nesses casos pontuais, e o nosso município também foi atingindo, assim como Nina Rodrigues também. Então, pensando nisso, a campanha foi prerrogada até o dia 30, onde o criador tem a oportunidade de comprar a vacina e tem até o dia 10 para fazer a sua comprovação junto ao escritório da GED.